Hoje vamos preparar um bolo com três maçãs. Vamos começar. Para começar nossa receita eu tenho aqui três ovos, uma xícara de açúcar, vamos bater bem aqui, essa açúcar com os ovos. Vou adicionar a raspa de limão, caso não tenha pode ser laranja. E aqui eu tenho uma xícara de iorlute natural. Vamos misturar aqui. Vamos adicionar uma pitadinha de sal e 250 gramas de farinha de trigo. Agora vamos misturar aqui. Ó, misturamos aqui, ela fica nessa consistência. Eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos misturar aqui novamente. Pronto, massa pronta. Agora vamos para as maçãs. Bom, eu vou pegar primeiro duas maçãs. Eu já tenho as minhas aqui higienizadas. Agora nós vamos descascá-las. Ó, cortei as duas. Agora nós vamos cortar em cubo. Ó, vou colocando num recipiente aqui. Ó, vou colocando num recipiente aqui. Vou tirar esse meio aqui. Ó, vou cortando aqui. Ó, agora finalizei aqui meu último pedaço. O que é que nós vamos fazer agora? Aqui, vou tirar a minha tábua. Ó, aqui eu tenho uma forma que eu untei com manteiga e farinha de trigo. Agora nós vamos jogar essas duas maçãs aqui no fundo da forma. Ó, essa forma minha aqui, ela tem 15 por 15. Espalha aqui bem aqui no fundo. Até cobrir tudo. Ó, vamos polvilhar um pouquinho de açúcar aqui por cima das maçãs. Mas não precisa ser muito, não. E agora eu vou vir com a minha massa. Gente, essas colheres de silicone são excelentes, né? A gente reaproveita tudo das vaselhas. Muito boa. E agora vamos pra parte de cima. Ó, aqui eu tenho minha terceira maçã. Eu tirei essa parte aqui. E vou tirar a bundinha aqui. Nós vamos utilizar ela com casca pra colocar em cima. Ó, vou cortar aqui. E vou cortar outra parte. Aí vamos fatiar. Não muito fino, tá? E nem muito grosso. Ó, nessa espessura. Esse meiozinho aqui, o miolinho, vocês fatiam também. Não utilizando só a parte que tem a semente. Aqui, agora, vou deixar aqui. Pegar o nosso bolo. E vamos... Colocar... As nossas maçãs. Ó, vai fazendo um dedo. E reaproveita toda a maçã. Caso você... Ó, essa ficou um pouquinho... Grossa. Vou dar uma cortadinha. Ó, vou colocando aqui nas lacunas. Aquela que sobrou do meio. Que é aquela parte da semente. Vocês cortem. E coloquem... Aqui no meio. Agora... Ó, aqui eu tenho... 50... 50 gramas de manteiga. Derreti no micro-ondas. Aí a gente só joga por cima aqui. Agora... Eu vou colocar pra assar no forno a 180 graus por 40 minutos. Voltei, desenformei nosso bolo. Olha como ele ficou bonito. Agora, pra finalizar... Eu vou jogar um pouquinho... De açúcar. De confeiteiro. Por cima mesmo, sabe? Ele é um pouco mais fino. Mas vocês podem utilizar... O refinado. O refinado. Ó, agora eu vou limpar o meu prato aqui. Espero que vocês tenham gostado. Escreva lá no meu canal. Eu me dei essa ajudinha. E me sigam no Instagram. E é isso por hoje. 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 Obrigado.